A obra de Deus se faz com inspiração, homens e mulheres inspirando outros, não se faz com obrigação, Deus levando os vocacionários, nós olhamos para eles e queremos ser iguais a Deus, a obra de Deus se faz com inspiração, Deus coloca dentro de nós uma inquietação incrível, eu poderia citar alguns pregadores que me inspiram, o pastor Famini, que já faleceu, que é uma máquina de empregar, David Richardson, uma máquina de empregar, Sproul, falamos sobre ele hoje de manhã, uma máquina, você olha para o caso, eu quero ser iguais, você como é que faz? Eu me lembro quando eu comecei a ministro ao louvor, antes de eu ser pastor pregar, eu fiz 15 anos a ministro ao louvor, meu pai uma vez chegou na minha casa com uma fita VHS, olha só, isso revela o seu nível de antiguidade, se você já teve VHS, se você já fez consórcio para comprar videocassete, você está no fundo do poço, meu amor, a tua hora está chegando, pode ouvir que o desenho está te chamando, eu me lembro que meu pai chegou com uma fita VHS e falou assim, eu contei para você um grupo aqui cantando louvor americano, eu botei lá no vídeo de cassete, a gente tinha um vídeo de cassete, quatro cabeças, eu botei aquela fita cassete na televisão, estava lá um vídeo comemorativo da Intervent Music, com o ponto ruim irmão, quando acabava Jesus agradecer, os olhos levantavam que bobo acabou, era muito ruim cara, mas engraçado que na minha igreja, não sei como é que eram nas outras, se achava que para Deus pode o ruim, o ruim é bom, o ruim é bom, é bom, o que importa é a sinceridade, está vendo esse irmão aqui ó, toca mal, canta mal, um horror! uma coisa grotesca, mas faz com amor, uma benção, e nesse sentido público, é melhor essa coisa ruim para Deus, do que o top que não ama o Senhor, então a gente era treinado a achar que o ruim era bom, é muita maluquice, não é irmão? Eu me lembro que eu sentado na sala vendo o vídeo de uma hora e cantando, eu não pensei, ninguém é ele, porque eu tinha visto, de repente eu olhei para o baterista e falei assim, ah, mas esse baterista é o baterista do Phil Collins, Chester Thompson, aí eu estou passando o vídeo, daqui a pouco eu vejo o baixista, mas esse baixista toca no filme, a cor curva, estava com o Michael Jackson, com o Doriel, e eu continuei passando, mas esse percussionista aqui, eu já vi esse cara tocando no festival de Montreux, Alex Saponha, mas pode, pode fazer louvor bom? E eu me lembro, e eu me lembro, que aquelas fitas, inspiraram gerações de comigo, nós aprendemos, nós ouvimos, nós tocamos, nós imitamos, nós copiamos, a gente ia fazer igual, que nos inspirou, fiz questão, fiz questão de ir ao Rio, quando o Roncanói teve no Brasil, apertar a mão do outro, inspirou, inspirou, não só a mim, como o outro, a querer tocar bem, cantar bem, ministrar bem, com alegria, fazer bem para Deus, irmãos, a obra de Deus, se faz com o coração inspirado, é muito blá blá blá, irmãos, é muito blá blá blá, é muita exceção de paciência, eu não aguento mais, eu não aguento mais ir para culto melancólico, cabo louvor, eu quero me matar, é tristeza, é uma gripe, é uma reclamação, é uma murmuração, para onde foi a alegria do Senhor, para onde foram as palavras inspiradoras, você olhando para o cara cantando, não quero cantar com esse cara, quero tocar igual a ele, quero pregar igual a ele, quero mais misericórdia igual a ele, nós aprendemos a falar muito e inspirar pouco, agora olha para o texto, da vida para a batalha, cansado, esgotado, luta até o fim, fica cansado, e aí um dos seus soldados, abecei, abecei, parte para dentro do Jedi, então o Jedi não cresce, é ver o Isbubenorme, que deve ser parente do Obi-Wan Kenobi, parte para dentro do cara, e mata o gigante, eles se juntam, pegam o Davi, colocam o seu talo, e fazem um juramento, nós, como eu olho no texto desse, eu me lembro de Arthur, na tábola redonda, eu não consigo me lembrar de outra coisa, eles se juntam, fazem um juramento, e dizem, nunca mais você lutará, porque você é uma inspiração, você não pode morrer, para que não se apague a lâmpada de Israel, irmãos, quando Davi ia para a batalha, os soldados lutavam com mais bravura, lutavam com mais vigor, Davi está entre nós, quando Davi empunhava a espada, os seus soldados se inspiravam, ele era a lâmpada de Israel, a presença de Davi, trazia à luz tudo o que Deus é, o nosso Deus é poderoso, presente, verdadeiro, promedor, a nossa bandeira, o nosso estandarte, e se Deus está conosco, ninguém nos impedirá, a presença de Davi acendia à luz, o que lhe inspirava, e faltam nas igrejas, os obreiros que lhe inspiram, a quem nós queremos imitar, quando eles chegam no culto, o nosso coração se alegra, estar com eles é uma alegria, um prazer, coisa boa, coisa boa estar aqui nesse dia, com esses irmãos, eles me inspiram, nós ficamos opacos, irmãos, sem brilho, sem graça, sem força, sem vigor, as aulas cansam, as músicas cansam, os cultos cansam, o ensino canta, tudo cansa, deveria ser ao contrário, deveria entrar pelaquela porta, os combalidos e sair daqui andando, os tristes saírem consolados, os sem esperança, cheios de esperança, porque quando nós estamos reunidos, não é a lâmpada de Davi que se acende não, é a lâmpada de Cristo que brilha entre nós, Jesus é muito mais luz do que Davi, mas Davi não dá limpa a saída, se Davi inspirava, imagine Cristo brilhando com o nosso peito, a obra de Deus se faz com inspiração.